Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo para você a análise do Team of the Week de número 15 vamos analisar as principais cartas que vieram aí nessa seleção da semana como essas cartas afetam o mercado e como você pode se aproveitar disso seja encaixando essas cartas no seu time ou seja, ou sendo, tomando alguma ação para ganhar coins e se aproveitar desse Team of the Week de número 15 para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, mano aproveita para se inscrever, ative todas as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais Bacana? Rapaziada, e para quem quer receber essas análises em primeira mão para quem quer ficar por dentro de todo o conteúdo do Ultimate Team em primeira mão faça parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp lá você recebe tudo muito mais rápido e bem mastigado, beleza? Bora lá então para o nosso conteúdo eu vou tentar me aproximar aqui um pouco do computador o mouse ficou um pouco longe acredito que esteja bacana sim e aí a gente vai falar sobre a estrela maior, né? do Team of the Week que é o Cristiano Ronaldo Rapaziada, teve aquela dúvida brava se vai vir, se não vai vir, se viria, se não viria então acabou vindo mas por que que tinha essa dúvida? porque nós tivemos jogadores que mano, o cara fez hat-trick e não veio na seleção da semana eu não lembro se foi o Neymar, se foi o Mbappé ou quem que foi não lembro, mas foi um cara muito brabo que já tinha uma carta de over muito, muito alto e o cara não veio e o Cristiano Ronaldo fez dois gols e uma assistência e veio mas eu acredito que a justificativa para isso seja o momento do FIFA mano, o momento do FIFA é um momento um pouco diferente agora perceba que já temos aqui cartas mesmo que não sejam cartas tão boas assim ó mas temos aqui o Iago Aspas temos o Kimmich, temos o Lukaku são cartas de overall um pouquinho mais alto além disso não podemos falar dessa seleção da semana e é algo que eu vou falar bastante nos nossos vídeos aí nos próximos vídeos eu vou falar bastante sobre nos próximos vídeos que é o anúncio aqui ó da EA Sports que é sobre o Team of the Year o TOT então ela vai abrir a votação amanhã com base nisso rapaziada a gente não sabe se vem nessa sexta ou na próxima sexta uma coisa importante os headliners acaba sexta-feira às 15 horas acaba os headliners acabei de conferir aqui para tirar a dúvida eu tinha ouvido alguém dizer eu tinha visto alguém dizer que essa era a seleção do time 1 que estava escrito lá do time 1 na tela dos headliners e eu conferi e mano não achei saí voltei saí voltei não está escrito o time 1 então pode ser que seja um time único e a EA já entre aí com os TOT vamos ter que aguardar um pouquinho isso é bom para nós isso é bom para nós se os TOT vier agora porque o mercado vai dar uma baixada deliciosa isso é muito muito bom para nós porque está altíssimo se você tem acompanhado diariamente em torno de 22 horas eu posto no nosso canal aqui no youtube um link um vídeo analisando o mercado então não importa se o mercado está bom para comprar se está bom para vender eu estou tentando fazer todos os dias esse vídeo porque pode pintar uma janela boa e tem muitas pessoas que tem dúvida está na hora de comprar está na hora de vender então esse vídeo tem ajudado bastante a rapaziada então primeira coisa que a gente deve levar em consideração são os TOT porque eu digo isso porque eu sei que tem bastante gente que vai estar de olho nesse Ronaldo o Lukaku muito pouco mas sei lá vai saber e só acho que é só só tem o Ronaldo que presta nessa seleção da semana é fato família não dá não tem como é fato só tem o Ronaldo que presta nessa seleção da semana para colocar aí no seu time price range do Ronaldo 6 milhões de coins cara é coins para desgraçar né é não faço a menor ideia de como que vai ficar o preço dele é o 93 está ali por 2 milhões 242 ele deve ficar na casa de 3 milhões e meio tá 1 a mais de overall 1 milhão a mais como vai vir aí provavelmente o 99 o Ronaldo 99 não sei cara talvez é tipo 3 milhões por um mas o outro vai custar tipo 8 milhões tá é o TOT Team of the Year o CR7 Team of the Year vai custar aí cerca de 8 milhões então toma cuidado com relação ao preço aqui família não se atente ao preço de agora porque essas cartas acabaram de lançar e tal então provavelmente a gente vai ter uma noção melhor sobre o preço delas amanhã após a premiação tá uma coisa que você pode fazer aí já é uma questão de estratégia pegar aqui algumas cartas dessa amanhã na premiação no vídeo de hoje à noite eu vou falar sobre esse trade no momento ali da premiação do Division Rivals e do Foot Champions o que é melhor de se fazer ou como você pode se dar bem nesse trade algumas cartas que você tem que ficar de olho já salva essas cartas porque no vídeo de hoje à noite eu não vou voltar a falar dessas cartas eu só vou não vou voltar a analisar a seleção da semana como um todo só vou falar dessas cartas especificamente tá então vamos lá aqui talvez aqui acho que são aquelas lá rapaziada acho que aqui já começa a ficar um pouco é aqui mano aqui eu acho que tipo assim cartas de overall 82 82 família a gente tem que ficar muito atento quanto a isso porque se acabou de lançar pensa comigo acabou de lançar e a carta já está muito barata a tendência é que essa carta fique barata durante muito tempo tá eu fiz alguns testes com cartas de overall 82 informe tentei fazer muitos trades ali tomei prejuízo mas foi bom que eu aprendi por você tá vamos lá vamos pegar aqui 82 vamos pegar aqui 82 só quero 82 82 informe 82 82 é eu quero as mais baratas tá vamos pegar aqui o ISO vamos pegar zagueiro também tá position ali ó o ISO saiu semana passada tá o ISO saiu semana passada é esse Pablo aqui ó não sei quando que esse cara saiu e o Mina também eu não sei quando saiu o Gabriel também não sei quando saiu tá vamos analisar eles rapidamente aqui acho que eles foram lá para o final o Gabriel ó tem muito tempo que o Gabriel saiu então por isso que ele tá mais caro mas nem tão caro assim tá o Mina tem aí algumas semanas que ele saiu deixa eu ver se fala que o team all the week 13 então tá tá safe até tá safe até tava ali bem baratinho né então tipo coisa de duas semanas ele tava passando por 11 mil então deu uma valorizada deu uma valorizada grande não não deu uma valorizada grande tá é é o pablo aqui time all the week 11 o pablo deu uma valorizada mas demorou bastante o iso já é da semana passada mas ele praticamente se manteve né tirando aqui ó primeiro dia na sexta-feira né que ele bateu ali 11 11 mil coins é fora isso não teve nada ali muito de coisa não tá provavelmente semana que vem ele vai estar um pouquinho mais valorizado com isso rapaziada a gente entende que 8-2 acaba se tornando um perigo tá pra você investir eu te falo porque eu já investi e acabou que não deu tão bom assim principalmente quando eles estão muito baratinhos assim a gente tem que ficar com essas cartas por muito tempo no clube e acaba que as suas coins ficam presas cara não é uma estratégia claro que isso não se aplica pra por exemplo aqui um tierne por que que essa carta do tierne é cara rapaziada porque ele tem muito pace esse desgraçado só isso só isso só porque tem muito pace tem físico bom também e é isso tá e é isso então é uma carta que dá pra você ficar de olho dá pra ficar de olho o esse mi cara é uma carta pra você ficar de olho porque é uma carta que ele tem muito potencial de crescimento a médio longo prazo tá eu vou investir em algumas dele tentar pegar ali pelo menor preço possível em torno de no máximo 11 mil e eu vou vender quando ele bater ali em torno de 15 mil pode ser que demore por isso eu não vou pegar muitas tá talvez eu pegue ali umas 10 e deixe estocadinhas pena que não é uma carta 83 se fosse uma carta 83 seria muito muito delicinha tá vou fechar aqui caro porque é um zagueiro com pace tá 84 de defesa 81 de pace é um zagueiro com pace e isso valoriza bastante voltar aqui no me ver voltar aqui no me não era nessa carta ó lembra que eu falei ontem vamos ficar de olho aí rapaziada ontem eu comprei mi por mil por de 900 a 1.100 coins já está 1.300 tá então sim Lázaro eu compro agora ainda vale a pena tá ah mas fica atento principalmente naquela mano passei a dica não deixa passar batido faça o seu investimento tá Lucas Vasquez acho que nem a carta ouro nem a carta informe são interessantes tá mas de repente se você quiser dar uma analisada aí ok esse goleiro aqui mano é bom você ficar atento caso ele fique muito muito barato é uma carta de over 84 caso ele fique muito muito barato vale a pena o investimento porque temos muitos DMEs pedindo aí essas cartas de de overall tipo de 83 até 85 principalmente informe quando é o informe o que a galera faz a galera coloca um informe 8384 e coloca ali jogadores de overall mais alto para completar o DME beleza então fica atento nessa parada o Morales é outra carta que está um pouquinho valorizada embora seja ali um 82 também por causa do pace então perceba que mano nesse FIFA pace é absolutamente tudo beleza a nossa análise foi isso infelizmente é uma seleção da semana muito ruim pouquíssimo interessante eu já sei eu já sei as cartas que eu vou tirar no Player Pick eu acho que eu tenho dois Player Pick nós ficamos aí ouro 3 nessa WL também conhecido como Elite 6 também conhecido como Elite 6 provavelmente eu devo tirar aqui ó nem nem um pratinha nem um bronze vai vir isso você pode ficar tranquilo tá mas eu devo tirar aqui ó entre esse 7,8 esse 7,9 esses 8,2 aqui mano é tipo é ridículo a premiação que a EA solta pra galera que joga o Foot Champions é como se a EA falasse assim pessoal pelo amor de Deus para de jogar essa porra não joga o Foot Champions mano a única coisa que vocês precisam fazer é comprar FIFA Points compre FIFA Points não joguem o jogo porque não vale a pena porque mano não tem lógica é desde quando quando iniciou o FIFA 21 eu deixei de jogar duas WL então estamos aí na décima segunda então eu joguei 10 WL você sabe qual carta que veio pra mim usável foi na primeira WL que foi o Timo Werner fora isso mano todas as outras WL não veio nada nos Player Peaks não veio nada nos pacotes então é isso que a EA quer dizer pra gente cara sinto muito não é o que eu gostaria de falar pra vocês gostaria de falar galera joga se dedique trabalhe pra melhorar a sua gameplay mas você vai fazer isso pra que? não vale a pena você vai pegar uma premiação bosta é vai ficar frustrado e é isso né a vida continua dessa forma e o FIFA continua aí não à toa que vai ser banido na Holanda não à toa que provavelmente vai ser banido no Reino Unido Ultimate Team também e uma vez que for banido no Reino Unido meu amigo esquece tá esquece porque Reino Unido é extremamente forte na Europa vou ficando por aqui a gente vai falar sobre essas cartas que eu citei em termos de valorização desvalorização em outros vídeos um forte abraço até o nosso próximo conteúdo tchau fui tchau